Olá a todos, vocês que nos acompanham, nos assistem todas as quartas-feiras às 20h30 pelo nosso canal do YouTube no programa Plantão de Respostas. Esse programa foi elaborado com a equipe do Centro Espírita União e lembramos a vocês que o nome da nossa casa Centro Espírita União, esta palavra união, ela se refere à união dos ensinamentos de Jesus e Kardec. Então pensamos nesse programa buscando solucionar questionamentos ou dúvidas que vocês tenham a respeito da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Sendo assim, se vocês tiverem perguntas a fazer, escrevam para o nosso e-mail perguntas arroba centroespiritaunião.com.br que nós estaremos colocando essas perguntas para nossa equipe e elas nos próximos programas irão atendê-lo. Que a mensagem de Jesus então possa fazer parte do nosso dia a dia, na nossa prática, nas nossas ações e que isso se reflita em todos os nossos relações, sejam elas de trabalho, sociais, relações familiares, para que a gente tenha realmente momentos de paz, de harmonia e que esse benefício que os nossos benfeitores espirituais, quando estamos em contato com eles através da prece, da oração, dos bons pensamentos, eles se fazem presente, nos trazendo essa paz interior maior. Um beijo carinhoso a todos vocês, um carinho que chegue até o coração de todos e que a paz e as bênçãos de Jesus sejam derramadas para todos nós, hoje e sempre. Olá, nós estamos novamente juntos no plantão de respostas. Eu não sei se vocês estão gostando da maneira que os meus companheiros e que eu estejam respondendo o que você pergunta, mas isso é importante até para trocarmos ideias. Muitas vezes você pode perguntar ou dizer se gostam ou não, por uma visão, mas você pode ter outra até melhor do que nós, por isso escreva. Por que Deus permite que espíritos maldosos formem verdadeiros bandos, conforme fala André Luiz? Esses bandos podem atuar sobre os encarnados, inclusive mudando atitudes de autos mandatários? Bom, Deus não permite, nós todos bons ou maus, temos o livre-arbítrio. É problema de sintonia também. Se você realmente está numa casa, tem o cuidado de fechar as portas, trancar, para que malfeitores não entrem, então você terá uma defesa maior. A mesma coisa é esse dito que você diz, Bando. Espíritos inferiores, como fala André Luiz, ele traz esta facilidade porque ele se conjunta com os nossos pensamentos. Então, nós vamos ter que fazer com que eles não nos encontrem pelas nossas invigilâncias. Nós temos que subir. Agora, o difícil é nós entendermos que nós é que temos que ser melhores, não é que eles têm que ser melhores. Porque a gente diz, eles são maus, eles têm que melhorar para não nos atacarem. Não, mas nós vamos ter que ser melhores para que eles não nos ataquem. Então, é um processo de entrosamento. Eles vão nos atacar, como flechas. Você tem que subir. E qual é o remédio para subir? Orar, trabalhar, ser melhor, saber perdoar, não ter maus pensamentos, crescer. Se eles não podem fazer, vamos esforçar-nos nós para que isso não aconteça. Ainda sobre esses bandos, dizem que a atuação deles durante o carnaval é muito grande. Como o plano espiritual lida com isso? Exatamente, porque no carnaval você se despe de muitas formalidades e você passa a ter pensamentos e ações menos dignas. Então, está fazendo uma sociedade com eles. Eles atacam o mesmo. É a nossa. Por quê? Nós estamos ali. Eu estou soltando todos os meus pensamentos na forma de prazeres. E eles estão buscando os prazeres que eu estou soltando também e buscando. Então, nos associamos. Não é o carnaval. O carnaval era uma data de festejos. Até uma data inocente. Mas ele foi se desvirtuando de tal maneira que hoje é uma festa perigosa. Por quê? Porque quanto mais prazeres indignos nós buscamos, mais esses, entre aspas, ditubanos nos atacam. Então, as trevas descem e nos buscam e nos encontram fazendo aquilo que eles desejam. Pronto. São nossos amigos e estamos desfrutando juntos. Após a morte de Jesus, os cristãos passaram a ser perseguidos e muitos davam seu testemunho de sua fé. Quando morriam jogados aos leões ou enfrentavam cruéis torturas até a morte. Como podemos demonstrar a fé em Jesus nos dias de hoje? Pois é. Nós observamos que os apóstolos, lendo a história, eles ficaram... Na Turquia, por exemplo, eles ficaram em cavernas durante um século. Agora, nós, já no planeta, estamos numa fase em que nós não vamos nos fechar em cavernas para não sermos comidos pelos leões. Mas o processo é que em dois mil anos, moralmente, nós não crescemos muito dentro da religião, não. Porque religião quer dizer o homem se ligar a Deus e Deus se liga aos homens. E nós queremos os homens, uns massificando os outros, uns comendo os outros. O objetivo não é nos ligarmos a Deus. Então, o religioso, exatamente, o testemunho dele não é ser comido hoje pelos leões. Porque o leão é, às vezes, o seu próprio amigo. O que nós observamos é que hoje nós não vamos para a arena disputar com os leões. Porque o leão está dentro de nós mesmos, do lado, disputando-nos por dinheiro, por posse, por cargos. Então, a criatura não cresceu tanto em dois mil e poucos anos, depois que Jesus veio. Então, o que está mudando hoje é a maneira como nós nos devoramos. Mas o homem ainda se devora. Não é pelo leão, nas praças, por divertimento. É por ganância. Se não observamos, no mundo inteiro, a corrupção é uma praça de leões, comendo o próprio homem. O homem que trabalha, que soa de noite a dia, e que, através deste sofrimento que ele tem, muitas vezes, ele é engolido pelo outro. Então, o leão chama-se hoje corrupção. O leão chama-se hoje droga. O leão chama-se hoje defeitos que o homem não consegue superar. O evangelho fala que o egoísmo é a maior chaga da humanidade. O homem é tão egoísta que ele está fazendo do planeta o circo romano. E a gente observa que, muitas vezes, os leões são os próprios religiosos, dito entre aspas, hein? Então, é um perigo muito grande. Você lembrou bem, minha amiga, não é o circo romano. Não. Precisa tomar cuidado para que nós não sejamos realmente as feras e nem os cristãos comidos. Há muitas moradas na casa do pai. Segundo esta afirmação, podemos acreditar que exista vida inteligente fora do planeta Terra? Mas sem dúvida nenhuma. Meu Deus do céu! É que o homem é tão pequeno que o que ele desconhece não existe. Mas existe, sim. É que ele ainda não conhece. E é sempre assim. Ele nega o que não sabe. Ele precisa saber para não negar. Nós observamos, muitas vezes, isso até na própria doutrina. Se nega a doutrina espírita porque não a se conhece. Porque se a conhecesse, nós veríamos que não pode se negá-la. Então, o homem nega o que não sabe. Vamos procurar com tempo, com calma. Certa vez, eu perguntei ao Chico sobre um destes fenômenos à busca de outros planetas. E o Chico falou, ih, mena, ainda vai demorar muito. Existe, mas ainda leva tempo. Este tempo é o nosso tempo de melhora. Porque se nós chegarmos a um planeta que esteja, quem vive lá, muito evoluído, nós não temos condição. Nós vamos querer corromper o próprio planeta. Quanto às migrações, existem muitos brasileiros querendo deixar o país. Isso é abandono da missão espiritual? Muitas vezes, ele abandona não porque ele queira. É porque não pode mais viver no país. Não tem a condição que gostaria de ter. É por isso que existem imigrações de povos de países de um lado para o outro. Vai em busca de sustento. Então, não é falta de missão. Muitas vezes, até o contrário. Nós vemos quantos imigraram no Brasil e traziam tarefas definidas para vir enriquecer o nosso país. É possível realizar uma sessão de desobsessão com os recursos da internet ao vivo? Onde ficaria o magnetismo? Por exemplo, eu estou te olhando, mas eu não consigo penetrar no seu sofrimento. Eu não consigo penetrar no seu pensamento. Eu não consigo transmitir o meu magnetismo. Então, numa sessão de tratamento, de desobsessão, o médium consegue isto. E o esclarecedor consegue ter o magnetismo na voz, de falar, no tratamento. Então, vai virar um bate-papo. Vai virar uma coisa sem estrutura. Daquilo que o mundo espiritual põe à nossa disposição. É o fator. Eu, encarnada, posso dar, através do meu fluido, do meu magnetismo, o que este espírito desencarnado vem buscando. Mas, através da internet, ainda nós não conseguimos fazer isto. E quais são os riscos em relação às sessões de desobsessão realizadas presencialmente na Casa Espírita e com pessoas assistindo a essas sessões? Bom, ela tem que ser com número reduzido. No livro de André Luiz, Desobsessão, ele explica exatamente, tem que ser um número reduzido e que não pode ter pessoas convidadas absolutamente, restrito, porque nós não podemos fazer de uma desobsessão um estriptize de alma. absolutamente, ali é a alma expondo o seu sofrimento. Eu e você não gostaríamos de ver um parente nosso desencarnado vir trazer o seu sofrimento e falar de seus pesares. É muito importante que isso seja como um confissionário, a sós. Então, não pode ter público e não pode ser ao vivo nem por internet. Isso é um absurdo, porque seria um estriptize de alma. O que se pode fazer e é importante para modernizarmos a Casa Espírita? Cuidado, porque se modernizar é importante. Mas nós temos que saber até onde. Por exemplo, nós estamos nos modernizando agora. Com a epidemia e a casa fechada, nós estamos usando o recurso da internet. Mas querer fazer, por exemplo, uma desobsessão pela internet é que é um perigo. Eu posso falar com você, mas até onde saber que eu não posso fazer sem os recursos ditos necessários? Então, esse é o perigo. Modernizá-la, sim. Mas virar dos pés para a cabeça da Casa Espírita, não. Porque mesmo pessoas aparentemente equilibradas têm variações significativas de humor? É muito importante. Todos nós podemos ter realmente isso. Porque a mediunidade tem isto. Você, se você sabe trabalhar bem esta mediunidade e você percebe que você mudou de humor, você pode sentir, bom, por que eu estou assim? Será que alguém se aproximou de mim? Alguma entidade desencarnada? Mas se você não tem essa percepção e essa educação, você extrapola e você passa a receber o pensamento do desencarnado. Então, você muda de humor. Fica depressiva, fica angustiada. Ou então, isso se o desencarnado está triste. Se o desencarnado te procura, você vai ter outro tipo de humor que realmente você não tem. Então, é exatamente esta mudança que a pessoa não percebe, mas que ela tem. E que às vezes parece assim. Mas até agora pouco ela estava bem. Estava. Mas ela mudou porque ela entrou em sintonia. É como se você muda de canal. Muda de estação e você não sintonizou de direito, pode ter um chiado, uma coisa diferente. Então, é o pensamento do encarnado e o desencarnado em conflito. Por isso precisa educar a mediunidade. A que atribuir essas variações tão abruptas em períodos curtos de tempo? Atribuir que a mediunidade está no ponto que nós dizemos, ponto de bala. Você ou vai trabalhá-la, ocorre sim de ficar constantemente mudando o pensamento. Que é o que chamam, às vezes a pessoa está, eles dizem, desequilibrada ou doente mental. Então, é a hora de você dizer, esta pessoa precisa pedir socorro logo. Procure a casa espírita. Porque esta mudança, muito brusca-se sempre, é o perigo. Você pode mudar sim. Às vezes fica um período triste, meio desolada. Mas normalmente é mais estável. Mas se você é constante, corra porque está em perigo. Qual a eficácia da prece e como realizá-la? Bom, a prece não pode ser como outras religiões tão longas. Eu vou explicar por que não. Porque nós somos, dentro do conhecimento doutrinário, nós somos médiums, podemos desestabilizar o nosso pensamento. É bom que as preces sejam normalmente mais rápidas, não muito longas. Porque a gente não consegue ficar com o pensamento ligado a um alto, a um plano maior, por muito tempo. O Chico dizia que o melhor era a prece com pressa. Porque às vezes a pessoa fica divagando e quem é observador ou tem uma mediunidade mais apurada, ela começa orando, mas depois ela está falando. Ela passa a falar. Então, por quê? Ela não deve ser tão longa. Tem pessoas, às vezes até, para apresentar um orador, fala tanto. Ou depois, quando ele termina, que a prece continua sendo outra pré-eleição. Então, aquelas preces, o rosário, o terço, é de catolicismo. A prece espírita tem que ter conteúdo, não é decorada, é objetiva, é mais rápida. A prece boa é aquela que não se deixa contaminar pelo pensamento de quem está fazendo a prece. Porque muitas vezes o espírito, ele te intui, ele fala alguma coisa e você começa bem, mas termina mal porque se interlonga muito. Então, o Chico brincava, prece com pressa. O que é o passe e quais os tipos de passe? Bom, passe há, realmente, aqueles passes magnéticos. O pessoal classificou o passe por muitas coisas. Nós vemos que há casas espíritas que têm várias classificações de passe. Agora, na verdade, o passe é uma troca de fluido. É uma transfusão espiritual. Então, a maneira que está do passe é a transfusão como se aplica. Agora, há muitas casas espíritas que elas conservam muita denominação de passes. Nós sabemos que é a denominação de Passe I, Passe II, mas o passe realmente... O livrinho, livro, que seria o diminutivo, e ele é muito grande, de Herculano Pires, ele fala muito bem sobre o passe. O passe à distância funciona? O passe à distância é uma prece. É uma irradiação. Porque aquilo que nós falamos, eu não posso transmitir a você o meu magnetismo. Eu não posso transmitir a você a minha força. Então, esta radiação mental é... Agora, na transmissão de fluidos, eu dou. Mas eu não posso transmitir à distância. Qual a diferença de qualidade moral e caridade material? A caridade moral é aquela que desculpa, que perdoa, que normalmente vai fazendo a pessoa que doa crescer. E a que recebe entender. A caridade material é aquela que, às vezes, se pode tornar mais fácil. É aquela que sobra e você dá àquele que precisa. É a caridade moral. Agora, a moral tem um preço alto, é uma doação da criatura. E é um crescimento para nós, muito grande, para todos nós encarnados. Porque a caridade material, quase todos podemos fazer. Muito poucos não podem doar alguma coisa. Qual a justiça das aflições e quais as causas das vicitudes da vida? As vicitudes da vida, ela é dita como as provas que nós trazemos. Mas, isso daí não é injustiça. É o nosso progresso. Então, é o crescimento. Nós não podemos dizer que isso daí seja... Eu estou passando pelo que não mereço. Ninguém passa por aquilo que não merece. Seria uma injustiça de Deus. E Deus não é injusto. Se não merece do passado, é do presente. É um crescimento. Então, é um mal entendimento nessa frase. E como saber que uma prova ou expiação chegou ao fim? Bom, se chegou ao fim, você não sofre. Mas, se você ainda sofre por ela, é porque ela não terminou. Porque, normalmente, quando nós estamos em prova, nós nos queixamos, sofremos. Quando a gente já está tranquilo e não sofre mais, é porque ela chegou ao fim. Se a linguagem dos espíritos é o pensamento, por que precisam os sofredores da palavra para serem socorridos? A prece e os bons sentimentos não seriam o suficiente para socorrê-los? É que muitas entidades estão tão grosseiramente presas à terra e ao ser encarnado, que para despertar, ela precisa ouvir a voz, sentir exatamente aquilo que nós dissemos que nós não podemos transmitir a você, que é o corpo. Ela se sente com o corpo do médium. Muitas vezes, na linguagem antiga, diziam que o espírito entrou no corpo. Ele não entra no corpo, mas ele sente o corpo. E o médium sente o espírito. Então, o médium sente o que o espírito precisa. Se ele é um bom médium, ele se larga e ele se oferece. E o esclarecedor, intuído pelo mentor, através da voz, ele dá também esse tipo de força. E o espírito se sente realmente que tem garganta, que tem voz. Ele se sente mais através dessa necessidade. Então, ele incorpora o médium, mas é aí que vem o tratamento. E o mentor vai dizendo, está vendo? Você só não está aqui na terra porque você é encarnado. Porque esse corpo não é seu. Esta voz não é sua. E é por isso que ele precisa. Existe um esclarecimento. Um esclarecimento, assim, total das necessidades dessa alma. Na época de Kardec, já havia reuniões de desobsessão para socorro e orientação aos espíritos sofredores? Ou eram evocações somente para estudo? Bom, eles vinham sofredores também. Porque é natural. Eram trazidos até para o aprendizado desta equipe. Mas a finalidade e o objetivo de Kardec era a codificação. Então, era muito necessário que viessem também esses sofredores. Por isso, nós temos o livro dos médiums, ensinando o médium a trabalhar. Por isso, é preciso conhecer o livro dos médiums profundamente. Porque no livro dos médiums, o médium se encontra. Então, eles vinham, sim, porque havia essa necessidade. Para que Kardec também escrevesse para os médiums. Então, como surgiram os trabalhos de desobsessão nas casas espíritas? Porque viram na necessidade, através da codificação. Se Kardec teve essa necessidade e nos deixou através da codificação isto, nós temos na casa espírita que trabalhá-lo. Agora, não é privilégio da casa espírita? Não sabemos até que os indígenas, através da pagelança, eles fazem estas reuniões. As bandas de desobsessão, então, o terreiro, todos fazem este tipo de tratamento. Então, não é o privilégio da casa espírita, não. Muita religião faz e é através dessa necessidade que muitos espíritos se favorecem. Jesus disse para amar o próximo como a si mesmo. Como amar nossos desafetos quando a mágoa é grande e o perdão tão difícil? Muitas vezes é esquecê-lo. Por quê? Se você não sabe realmente amá-lo da maneira que ele precisa, você esquecê-lo, você esquece a ofensa que ele te fez. E não fica mastigando e ruminando e ruminando. Se sentindo infeliz e falando. Então, afastá-lo através do pensamento é esquecer. Esquecer o que ele te fez. Perdoar vem depois. Primeiro esquece. Depois perdoa. E depois ama, se puder. Que é a última etapa. Não é tão fácil para você ver. Agora, se você não o esquece e se você não o perdoa, como pode amá-lo? Ama os seus inimigos. Não, amar é outra etapa. Agora, primeiro esqueça. Depois você vai perdoando. E depois vai esquecendo. Agora, não é fácil, minha amiga. Meu amigo, isso daí é um trabalho, às vezes, de século. Não é de dias, nem de meses. Esquecer a mágoa com os nossos inimigos quer dizer crescer. Crescer e aprender a amar. Olha, nós estamos chegando ao fim do trabalho. Se você gostou ou se tiver alguma dúvida ou não concordou comigo, escreva, fale e nós vamos ver se fazemos melhor a próxima vez. Até a próxima, trabalho, se Deus quiser. Amém. Amém. Amém.